A constante sensação de insegurança nas escolas trouxe centenas de professores, estudantes e diretores de Goiânia e cidades do entorno do Distrito Federal à Câmara dos Deputados. O evento solicitado pelo deputado Tiago Peixoto iniciou a discussão para o combate à criminalidade que assombra as escolas públicas da região. Hoje um dos maiores problemas que a escola pública vive passa por segurança pública. Então hoje foi um debate, uma conversa de quais as ações que nós temos que implementar nas escolas para que elas possam ser mais seguras. O deputado Vilmar Rocha, ex-secretário da Casa Civil do governo de Goiás, defendeu a implementação de um plano de ação de curto e médio prazo para coibir o uso e o tráfico de drogas nas escolas. É uma região específica, problemática, que tem uma composição humana, sociológica, muito específica. A polícia sozinha, nem os governos especificamente, dão conta desta guerra contra a violência, o craque. Não dão conta. Tem que ser uma participação de toda a sociedade. Nós saímos hoje daqui com um grupo formado para desenvolver ações concretas e efetivas para o combate à criminalidade nas escolas e a ampliação da sensação de segurança de toda a comunidade escolar. Música Música